Qual é a avaliação que você faz de 2014 para a Red Hat na América Latina? Ana, é um ano, em resumo, bom, dado as dificuldades e alguns desafios na região. Na América Latina, como sabemos, há uma combinação muito particular com relação a países onde a economia cresce, cresce bem, porém são economias pequenas. E os países que têm economias maiores estão passando por algumas dificuldades de crescimento econômico, por exemplo, o Brasil. Então, é um mix. O ano vai ser bom porque esse mix acaba favorecendo em momentos ou anos em que um país está ruim e os outros estão, talvez, em um crescimento ou numa estabilidade melhor. Então, eu diria particularmente que o Brasil é um país onde temos um desafio evidente, um desafio muito claro, a Argentina, igualmente. Por outro lado, Chile, Colômbia, Peru e principalmente México estão apresentando oportunidades muito boas de crescimento. No entanto, nós temos que lembrar que nós, do segmento de tecnologia, que atuamos em tecnologia, especialmente a Red Hat, nos momentos de crise também tem um bom motivo, um bom apelo para que clientes avaliem, para que clientes considerem, numa busca de uma melhora e eficiência operacional, fazendo tudo o que faz com as aplicações de negócio a um custo mais baixo. Qual é a visão da Red Hat Corporation para a América Latina? Qual é o papel da América Latina dentro do negócio da Red Hat? Isso é uma excelente pergunta, Ana, porque nós sabemos que, na média, as empresas de tecnologia, a América Latina acaba representando entre 5% e 6% do volume global dos negócios das corporações. Para nós não é diferente. Nós somos 6%, apesar que eu tenho um projeto nos próximos dois anos levar a 8% a participação da América Latina. É estratégica a América Latina. Não pelo tamanho, não só pelo número, mas porque aqui na América Latina tem dois componentes que são muito importantes. Um, que as grandes empresas globais estão aqui presentes. Então nós temos que atender, temos que prestar o serviço para as grandes empresas europeias ou norte-americanas no mesmo padrão, na mesma qualidade e eficiência que é feito nos países de origem. E segundo, que aqui na América Latina, o que para nós é um fator de muito orgulho e de muita oportunidade, os latino-americanos, nós somos early adopters. Nós gostamos de adotar as novas tecnologias, nós temos coragem, nós gostamos de fazer os testes. Então é uma região que apresenta projetos pilotos muito importante para a nossa corporação. Brasil em particular, Argentina em particular, onde inclusive no caso do open source, são países que adotou ou que adotaram muito antes em relação até a alguns países da Europa. Então é estratégica. A região para a América Latina, para a Red Hat é muito importante. Nesse contexto, nós estamos, o Brasil vive um momento de processo eleitoral. Pode ser que haja uma mudança, pode ser que não haja. O governo brasileiro foi um governo que incorporou o open source na sua política estratégica. Você acha que pode ter mudanças em caso dessa eleição ou o open source já está para valer no governo? Eu acredito que independe de ideologia política ou até de direcionamento de governo para a utilização dessas tecnologias. Essas tecnologias, ao final, elas permitem muito melhor competitividade e muito melhor forma de operar os negócios. Então eu acho que é difícil um governo fazer por uma ideologia ou até por um direcionamento tecnológico, que seja ele qual for, fazer uma mudança dramática no que diz respeito às tecnologias que estão sendo hoje utilizadas. E a razão por tudo isso significa que a razão que está por trás de tudo isso é a capacidade de inovação. É a capacidade das empresas de governo poderem atender aos cidadãos com muito melhor velocidade, com muito mais qualidade, a um custo muito mais baixo. E o open source, como você disse, que foi adotado já há alguns anos aqui no nosso país e em alguns outros países da América Latina, ele vai continuar oferecendo essa excelente relação de inovação a baixo custo. Eu acho que vai ser muito difícil alguém ou alguma linha ideológica, algum partido, algum governo, ter uma justificativa que seja diferente dessa, que não seja orientada a um negócio. Vou fazer uma pergunta que é a questão da Red Hat estar associada demais à marca Linux, ao software gratuito, quando se quer hoje pensar no open source, numa solução empresarial, que não necessariamente passa pelo software gratuito. Como que a Red Hat está trabalhando para superar esse desafio? Esse é muito interessante, Ana. Nós nascemos, o nascedor da Red Hat foi no Linux, foi no sistema operacional de características abertas, ou seja, onde você tem milhares, dezenas de milhares de desenvolvedores e contribuidores. O nosso grande desafio, eu acho que isso já está bem consolidado, a presença do open source, do sistema operacional, nas grandes empresas. E por incrível que pareça que sempre há esse mito de que no segmento financeiro haverá alguma dificuldade. Não. Hoje, governo, telecomunicações, finanças, bolsas de valores, utilizam extensivamente os códigos abertos. Por quê? Porque é o que hoje permite muito melhor tempo de resposta, inovação, muito melhor segurança e inovação no sentido do desenvolvimento dessas soluções. O nosso desafio da Red Hat de ir ao mercado, e por isso nós fazemos investimentos como esse, que nós estamos aqui no fórum, é de explicar para o mercado que nós estamos não só oferecendo uma infraestrutura open source já consolidada, mas além disso. Nós queremos oferecer valor para o negócio dos nossos clientes. Novamente, seja governo, seja telco, seja bancos ou outros segmentos, o que nós aportamos em redução de custo, em melhor tempo de resposta, em melhor tempo to market, time to market de oferta de serviços e soluções. O open source permite isso. Então, para nós fazermos essa mudança de paradigma, essa transformação de ser um fornecedor para o data center, para o hardware, é a nossa abordagem de negócios e acessar mais os executivos, os decisores de negócios, entendendo que valor que nós aportamos para os negócios dos nossos clientes. Nesse cenário, a TI está mudando. Está aparecendo o OpenStack e que, ao que parece, nós vamos ter aí uma nova batalha para saber quem vai ser o líder nesse mercado de cloud computing, de big data. Como é que você vê essa questão do OpenStack e quais são as chances do OpenStack na América Latina? Vamos só recapitular um pouco. Os ouvintes assinantes, eles conhecem bem o assunto do OpenStack, mas, vamos dizer, isso aí é um projeto global, onde, novamente, o conceito de diversas empresas, dezenas de empresas, colaborando com o desenvolvimento de uma plataforma aberta para o funcionamento de nuvem, para o funcionamento de computação em nuvem. Como o próprio nome diz, o stack onde as nuvens vão trabalhar, a infraestrutura onde essas nuvens de computação vão trabalhar, são Open, ou é uma nuvem Open. Então, eu acho que a abordagem da Red Hat, ela é muito adequada e muito conveniente. Quando você diz o termo a batalha, realmente, eu acho que vai haver, como nós já vimos em outros exemplos em tecnologia, até em tecnologia mobile, ou mesmo há muitos tempos atrás com o Unix, lembra de todos os sabores do Unix, esse negócio todo, vai haver o similar com o OpenStack. E, realmente, vai ser interessante de ver quem que se posiciona agora mais rápido e quem que vem ao mercado mostrar não só a tecnologia em si, ou por si funcionando, mas que negócios que a gente consegue, que os clientes conseguem oferecer para oferecer mais clientes, melhor lucratividade, melhor experiência com os consumidores e assim por diante. Então, vai ser muito interessante, eu diria que desses próximos 6 a 18 meses, à medida em que a tecnologia já amadureceu, o OpenStack já está pronto, existem alguns sabores, alguns padrões no mercado. Nós acreditamos que a gente tem uma vantagem competitiva importante. Nós vamos co-opetir com alguns parceiros nossos, vamos competir também com alguns parceiros nossos. É legítimo o mercado que é isso. Eu acho que é importante que veem, observem quais são as vantagens de cada um dos fornecedores. Mas, honestamente, eu acredito que o OpenStack, como nós já sabemos, ele já é uma realidade. O que vai fazer toda a mudança nesse negócio vai ser que aplicações que vão chegar para os consumidores, ou até mesmo no ambiente B2B, de business to business, em que a nuvem vai trazer um diferencial importante ao que se tem hoje. Ou de uma nuvem privada, ou até mesmo do on-premise, que é o mais comum, que é a plataforma mais comum. Mas já estamos vendo projetos muito interessantes. Nós estamos com algumas referências aqui no evento. Nós estamos com um projeto de um cliente nosso muito importante, que já está em produção, já está disponível ao público. Então, vai ser interessante. Vamos ficar atentos.